Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade É tudo ou nunca mais exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventar Eu pedi pra nascer, eu não nasci pra perder Que vai a lutar, e conhece a dor Consideramos, eu quero ouvir vocês Forma de amor Filho suas mãos de mim, eu não pertenço a você Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia seu nome, não Ei, abandone já Não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Calvói fora da lente No durante de só existindo Fica em quem quiser Fica aqui, entra pra história com você Fica aqui, a minha Irá já Irá já Pra onde o sol Veja você, você Veja-me Sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer O aporé O aporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja sol, meu corpo Nos juntou a socorro Tô cansado de esperar Que você me carregue Nunca fui perfeito Mas por você eu posso ser Até que eu mesmo Que você vai querer Posso brincar em meus comprimidos E eu em nuvens Posso contar meus pesadelos E até minhas coisas Ver o corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove De mil pedaços Pra você ajudar E queria sempre achar Explicação Pra o que eu sentia Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Isso não é amor E mais você Tô aprendendo também Não posso mais viver assim O seu ladinho Por isso colo meu ouvido Nos radinhos De brigar Me encer de luz Só me pegaria Descansa meus olhos Cega minha boca Da manga rocha Eu quero doce Ela ama tudo São putinhas de luar Já vou te dar O teu olhar no futuro Morena, não me engana Eu quero teu sabor Molina Tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi